Depois de aproveitar o mês de férias, é hora de voltar às aulas, rever professores e colegas de classe. Nossa rotina logo é alterada, pois é preciso acordar cedo. Em seguida, é banho e pôr a farda. Eu estudo na quarta série do ensino fundamental, do Sementinha. Vamos falar como entrevistar. Todos comentavam como foi suas férias. E outros falavam como foi o primeiro dia de aula após as férias. Agora vamos entrar na turma do quarto ano e fazer umas perguntas para os alunos. O que vocês estão achando da nota e grava? Estou achando bem legal. Bom, muito bacana. Como é que foi o primeiro dia de aula de vocês? Foi bem divertido. Eu conheci novas pessoas e as pessoas eram bem simpáticas. Eu estou adorando ver meus alunos, porque eu já estava com muita saudade deles. Estou muito feliz por estar aqui juntos de novo. Na escola, é hora de lápis e caderno. E muita anotação e leitura. Afinal, as férias acabou. Agora é hora de estudar. A diretora Ariete fala da saudade que sentiu dos alunos. Demais. É cada um ótimo saudade de você, de as sementinhas, de as crianças. Que bom voltar. Os filhos de novo inteiros. Falaram vocês mesmo a receber. Então, se você não tem uma história. E aqui encerramos nossa matéria de voltar. Espero que tenham gostado. Viva a nossa escola! 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 Tchau, tchau.